Fala galera, aqui essa é a Língua SuperSite, mais um vídeo aqui, galera, estamos aqui em mais um vídeo de Goidoforum, galera, estamos quase perto de finalmente zerar este jogo, galera, e o melhor ainda, eu tô achando que eu vou poder colocar dois vídeos hoje, tô achando que o problema é o tempo aí, né, então galera, pra quem não viu o vídeo passado, nós, como nós ainda estávamos no inferno, nós ficamos andando, andando, andando e até que chegamos até aqui, opa, aqui, a gente subiu aqui tudo, galera, e viemos para vergonha, cara, porque aquele doze estranho estava aqui, e ele não nos ajudou, e agora nós precisamos cuidar do Warius, bora, bora sem mais enrolar, ela tem que enrolar, bora, 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 não, vou pegar aqui já magia, por causa que ele vai precisar pra derrotar aquele cara, e eu vou acabar com ele, peraí, deixa eu ver se tem um baú aqui, e provavelmente não vai ter um baú aqui, galera, olha só como é que tá tudo aqui, tá tudo destruído por causa do Warius, eu vou pegar ele assim, ó, ele só vai ver aquilo ali, vem, tô falando eu vou acabar com o Warius, tá carregando aí, pronto, bora, nossa, tá tudo destruído mesmo, eita, chegou o inimigo, olha quem apareceu aí, ó, ae, apareceu, uou, errou, uou, apareceu o Ciclops galera, agora a gente vai, vai acabar com eles, opa, ae, meu irmão, opa, vem cá, opa, acertei, acertei de novo, acertei, uou, vem cá tu também, vem, eu vou, só tô acertando aqui o que tá me vendo, uou, toma, uou, ae, vai vir mais aí então, uou, porcaria, ae, só vou na esquiva aqui pra acabar com o Ciclops, opa, ae, vai vir, eu consigo, 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 ooo, é, não consigo galera, infelizmente, não deu, ae, ae, eu também vai pra cima, o outro, olha só como é que tá, Blades of Arters, arranquei a cabeça do bicho, olha só como é que tá ela, tu tá, é doido, ela tá morta, aqui ó, uou, aqui como é que ela tá, ok, ela tá toda vermelha, uou, uou, ok, já parou né, tem mais alguma coisa pra cá, ou vou chamar pra lá mesmo galera, opa, começa aqui, ah, olha aí as górbulas, as medudas, quer dizer, o tanto faz dela, acabar aqui com o cara, toma, vai vir agora, morrer minha filha, peguei minha magia, ae, ae, toma, ae, 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 AUUUUUU, vamos congelar, vamos congelar, vamos congelar, vamos congelar, 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 Ah é, vão vir todas as juntas, né? Então eu vou cortar. Ai, porcaria, 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 bora por isso. Porcaria, porcaria. Para de me pedrificar aqui, ou... Morreu? Eu também vou morrer, não mais pra vocês. Toma. Tem mais rímica aqui? Me fala que não tem mais não. Caramba, os caras... Peraí. Todo mundo vai morrer aqui. Ok. Opa, uma vidinha aqui. Deixa eu pegar a vidinha. Ah, opa. Ai, porcaria. Opa. Peraí, Minotau. Eu vou acabar com tu. Acabei com tu. Toma. Ah é, vai vir todo mundo de uma vez mesmo, né? Todo mundo vai pra cima agora. Aê. Nossa, galera. Olha só como é que tá tudo destruído. Já passamos tudo por aqui. Olha só como é que está. Meu amigo, olha só. Esse negócio daqui. Tem um pouco de cerveja ali. Bora ver ali, né? Olha lá. Galera, ó. Esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Eu sei, é um vídeo bem pequeno, mas galera, ó. Se eu for eu avançar agora mesmo, vai ficar um vídeo muito grande, galera. Vai ser complicado aqui pra mim. Mas relaxa que eu já vou trazer o outro vídeo. Relaxa, galera. Vocês não... Relaxa que vocês vão ver o final desse incrível saga. Pode afo... Então, para salvar aqui, né? Opa, peraí. Não tem nada pra salvar. É. Para salvar isso aqui. Agora vamos ver qual que dá pra salvar. Vamos lá. Esse. Pronto. Mas galera, como eu disse antes, né? Esse vídeo vai ficando por aqui, né? Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Galera, até o próximo vídeo. E eu fui... Tchau, 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 tchau Obrigado.